A primeira planta, a data foi em 2015, e essa é a base de um bom business case. Nós não fazemos isso, mas é interessante. É um bom business case. Nós temos um master plant, como companhia, um master plant para água de bebê, mas também para a corrente, que está a cobrir em 2017 para 2030. A Okina, o que a nossa master planta indicou está para ir para 100% de produção de água de bebê na nossa isla. O app vai procurar a PCI. Agora, vamos mencionar alguns pontos que tratamos de mencionar cada vez para motivar a renda. Nosso pensamento é a atitude de papia para a raça, sempre buscando o melhor para o boneiro, sempre de um bom compreensão com o sócio. No fim de 2017, começar a definir o plano para a planta. No começo de 2019, a nossa busca é oferta, não. A IDE, technologies, assalos é ganador. Então, o progresso não está requerente de trabalhar duro, está requerente de trabalhar conjuntamente, está requerente de interesse da comunidade. Sorry. Incansávelmente, insistindo continuamente com a paixão e dedicação dia em dia em dia em dia em dia em dia. Hoje é tarde, a nossa firma é o contrato com a IDE technologies. Boa cooperação para o resultado de muita discussão e muita paciência, até o desacordo, não? Mas sempre com um compromisso honesto para a busca de solução, não? Assim, na web, eu desejo descrever uma companhia com um bom conto, responsável, profissional, cooperativo e construtivo. Me metem dificultado, sou mais que eletro no chiquito. Me metem com... Tomar, me diga, as suas famílias, não. Simbolicamente, nós também usamos shovel aqui um rato para dar início de trabalho, não. Não tem que dar-me nada mais para descer a bolsa, bis a bolsa para bem. Ou para bem. Mas, te damos.